O Corinthians está em campo nesse momento contra o Goiás na capital e precisa da vitória para manter a vantagem de 5 pontos para o vice-líder Atlético Mineiro. A partida segue 0 a 0. Já o Santos enfrenta o Grêmio em Porto Alegre daqui a pouco, às 9 da noite. E para falar mais sobre o Peixe, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, não podia ser melhor para o Santos, né? A rodada foi absolutamente favorável. O Santos, mesmo sem jogar, se manteve dentro do G4 com os 46 pontos que o Santos tem. E hoje, joga daqui a pouco, às 9 horas, contra o Grêmio. Pode ou aumentar essa diferença em relação àqueles que estão atrás ou diminuir também para o Grêmio, que tem 52 pontos. Pois é, Enel. Boa noite. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Uma rodada extremamente boa para o Santos, porque com exceção do time de São Paulo que você já falou aí, o Flamengo também perdeu, foi quase que goleado para o Figueirense, 3 a 0. E o Atlético Mineiro, que diminuiu a distância para o Corinthians, ganhou do Internacional, que é um clube que está próximo do Santos. Aliás, a Ponte Preta entrou na briga com essa vitória com o Copombeiro. 44 pontos. 44. O Santos tem 46, a mesma pontuação do São Paulo, estava na frente nas vantagens de desempate, de gols e número de vitórias. Mas excelente para o Santos. O Santos pode perder hoje para o Grêmio, espero que não, mas pode perder hoje para o Grêmio, que permanece no G4, que é muito bom, né, Enel? Vale lembrar que o Santos foi para Porto Alegre sem o Ricardo Oliveira, que jogou pela seleção, jogou... Já era esperado, né? Já era esperado, ele jogou quase a partida inteira, no fim foi substituído por o Hulk, mas porque o Hulk tinha levado um ônibus de familiares lá para a partida em Fortaleza, ele que é da Paraíba, levou um ônibus de familiares, então acho que o Dunga fez ali a média com o Hulk e colocou ele para jogar. Já o Lucas Lima, que jogou 20 minutos na partida da seleção, é titular absoluto, até porque o Santos ainda tem os desfalques, né, Irineu? O Gustavo Henrique até voltou a treinar no gramado, mas a comissão técnica decidiu poupar, o Herley vai jogar na posição dele, Vitor Ferraz não joga, o Giovani continua fora. Esse faz falta, né? Está fazendo falta. Esse lateral, por incrível que pareça, se descobriu esse ano no Santos, quando não joga faz muita falta. Por outro lado, o Zeca está de volta, que havia até sido cortado daquela partida contra o Fluminense lá atrás, antes de parar a competição por causa das eliminatórias. Foi até, não defendeu a seleção brasileira olímpica nos dois amistosos, mas está de volta, o que é bom para o Santos, porque o Zeca vem sendo uma das grandes revelações ali ao lado do Thiago Maia desse ano. E o Gabigol, que foi muito bem nesses dois amistosos da seleção olímpica, está escaladíssimo aí para jogar ao lado de Marquinhos, Gabriel, e Neto Berola ou Leandro, a gente só vai descobrir isso com Dorival mesmo, quando iniciar a partida. Juan, estou sendo informado aqui, Edu Dracena, Corinthians 1x0. Pois é, contra o Goiás, né, Irineu, é muito difícil o Corinthians não se dar bem nesse jogo. Aliás, está estreando essa zaga aí com o Edu Dracena, que não tinha feito essa formação. Mas o Corinthians, eu acho que o Corinthians é muito difícil não tirar esse título dele. É claro, o Atlético Mineiro, que já andou vacilando lá para trás, agora está tentando diminuir essa chance, mas está complicado. O Corinthians vai aí, faltam oito rodadas, né, com a de hoje, a partir do fim de semana, só sete. O Corinthians caminha a passos largos. Bom, Juan, você já citou aí a seleção, vamos falar um pouquinho mais da seleção, né? Ricardo Oliveira no lugar do Hulk, Alisson no lugar do Jefferson e o Felipe Luiz, que entrou no lugar do Marcelo. Além do Marquinhos, que entrou no lugar do Davi Luiz, mas esse por contusão. Pois é. O que você achou dessa seleção? Perdeu para o Chile, 2x0, depois se recuperou, jogou contra a Venezuela, aqui no Brasil, 3x1. Pois é, Irine, a seleção foi muito bem, mas assim, já era esperado e bem contra a Venezuela. Embora na Copa América, a gente vai lembrar, o Brasil passou um sufoco danado para vencer a Venezuela por 2x1 e terminou a partida com sete zagueiros em campo. Ali o Dunga, ele conseguiu fazer o pior possível com a seleção brasileira com sete zagueiros. Nessa partida, estava claro que o Brasil ia se dar bem, porque era uma partida em casa, em Fortaleza, o pessoal apoia bastante. Mas o que mais animou nessa partida da seleção foi o fato dele deixar os volantes participarem do jogo, não só na parte defensiva como na ofensiva. Então a gente viu muito o Luiz Gustavo e o Elias finalizando. E a entrada do Ricardo Oliveira mudou completamente a seleção. Por que mudou? Porque ele estava incomodando ali na frente. Os zagueiros da Venezuela se incomodaram com ele. E aí surgiu espaço para todo mundo. O Willian, que já tinha sido o melhor contra o Chile do Brasil, ele aproveitou essa partida, foi espetacular no jogo. Ele jogou muito mesmo, depois fez até o lance que ele fez com o Lucas Lima, que foi aquele cruzamento que o Lucas Lima dá o corte dentro da área e quase que o Cacá marcou o gol. Esse lance foi eleito o melhor da rodada, o mais bonito da rodada das eliminatórias. Que começa com o passe de calcanhar do Willian. Então a seleção agradou bastante. Claro, a gente vinha carente de uma partida muito ruim contra o Chile. A decepção que foi aquela eliminação na Copa América. Então a gente se empolgou, houve uma empolgação da torcida nessa partida. O Brasil tem muito a melhorar. O Oscar, por exemplo, a gente não sabe o que está acontecendo com ele. No Chelsea ele está sendo reserva. E ele está jogando muito mal na seleção, sem vontade. O que mais irrita no Oscar... Chegou a ser vaiado. Chegou a ser vaiado, saiu vaiado. É que ele está sem vontade. Ele está apático. Ele está a cara dessa seleção brasileira atual. Então acho que o Lucas Lima tem que assumir essa posição. Porque quando ele entrou, o Brasil ficou ainda melhor, mais rápido e chegando muito ao ataque. Destaque negativo também para o Douglas Costa. Embora ele tenha feito o cruzamento para o gol do Ricardo Oliveira, ele também não foi bem. Mas o Douglas Costa é fácil de resolver porque o Neymar já volta na partida contra a Argentina. A seleção agradou muito, mas tem que melhorar. E principalmente, Irineu, jogar como jogou em Fortaleza, fora do Brasil. O Dunga também tem que deixar os volantes subirem nas partidas fora do Brasil. Porque não pode em casa jogar ofensivo e fora de casa com aquela retranca. Vamos, quero ver isso contra a Argentina. Pois é. Bom, para finalizar, vamos falar rapidinho aqui do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Está faltando aí duas rodadas. O Jabaquara joga a sua vida contra o líder do grupo 5, o São Carlos, no domingo, às 10 da manhã. O Jabuca é o 4º colocado, tem 9 pontos. O Olímpia, 2º colocado, tem 12. Só dois passam. O São Carlos é o primeiro da chave. Já está garantido, né? Já vai subir de divisão, vai disputar a final do campeonato. Pois é, o São Carlos já está classificado. Ele não vem ganhando sequencialmente. Ele está quase que 100%, teve um empate só. Vem muito bem. A grande disputa do Jabaquara é, além da vitória contra o próprio São Carlos, que é o líder, torcer para que ele esteja um pouco desanimado e que deixe o Jabaquara mostrar seu futebol. É, já está na sombra aí, de repente. Pois é, e o Jabaquara beliscar. O Tabuão da Serra, que ainda está na briga com 8 pontos, porque tem duas rodadas, né, Renan? Eu vou lembrar que tem duas rodadas. Pega o Olímpia em casa. Então, assim, torcer para que o Tabuão da Serra vença ou empate e que o Jabaquara faça a lição de casa, porque tem que segurar o Olímpia. O São Carlos já está classificado, já está na final, inclusive. Também ninguém lhe tira não só o acesso, como a final para ele ser campeão da divisão. E a briga é com o Olímpia. O Olímpia tem uma partida de confronto direto. O Jabaquara tem que vencer o São Carlos para se aproveitar. e depois terminar aqui em casa, no Estádio Espanha, na Caneleira, contra o Assisense, que é o último do grupo. Então, assim, tem que arrumar um jeito de tirar ponto do São Carlos lá, empate ou vitória, mas tem que vencer, principalmente a vitória, e trazer essa decisão para casa e torcer para que o Tabuão da Serra faça o serviço também. Juan, obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma boa noite para você. Segunda tem mais. Pois é, Enel. Segunda a gente vai falar bastante. O fim de semana vai ser interessante para o futebol também. Pena que a gente não vai falar desse jogo do Grêmio, mas falaremos do próximo confronto. Até mais, Enel. Até mais, amigos do Caderno Regional.